Alô Itabuna, quem sabe canta aí ó Eu nunca sondo no top, já vamos fechar Não sei se me faz, de surdo se vaz, daqui eu procuro outro bar A chave do carro, na mesa, o celular, na mão quase sem bateria É desse jeito todo dia, quem sabe canta aí E aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber, na vida eu vou ligar Ela não vai me atender E aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber, na vida eu vou ligar Ela não vai atender Que jeito louco é esse de querer Joga a mão, vem! Ei gatinha, bote a mão na cabeça, não perdeu o juiz e a rocha, vai! Tá gostoso! Ô, Lão Pedro, carimba, que é top! Lampando de boca em boca, de copo em copo, um dia por vez Pensando na volta, motivos não faltam, meu Deus, o que você me fez? Tirando o gelo do copo de uísque com dedo e jogando no chão No peito, seu lado vazio e meu nome inscrito na palma da mão Apontando o baço, abaixando o garçom, dando toque e já vamos fechar Não sei se me basta e sou do se basta, aqui eu procuro outro bar A chave do carro, na mesa, o celular, na mão quase sem bateria É desse jeito todo dia E aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar Ela não vai atender Que jeito louco é esse de querer? Agora pra ficar gostoso Todo mundo cantando o refrão comigo Pra ficar bonito E aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar Ela não vai atender E aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber Bebendo eu vou ligar, ela não vai atender Que jeito louco é esse de querer? E aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar Ela não vai atender E aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar Ela não vai atender Que jeito louco é esse de querer? Arroja! Baredão, bombaçô! Baredora, ujo! Carimba, que é top! Que véi!